1, 2, 3, 4 Quando o amanhecer Recomeçar tudo de novo Retornar ao irmão Navegar Quando o amanhecer Começar tudo de novo Retornar ao remar Navegar Cada pedaço Do coração recolher Abra o espaço Me conhecer, aprender Cada pedaço Do coração recolher Abra o espaço Me conhecer, aprender Do coração recolher 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 O que periodic sacram Nada é um pedaço, o coração recolheu Abra um espaço, me conhecer, aprender Cada pedaço, o coração recolheu Abra um espaço, me conhecer, aprender Para um espaço, me conhecer, aprender Para um espaço, me conhecer, aprender Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto